Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e a coisa vai pegar fogo, tô te falando, tô te falando. O governo americano não tá mais conseguindo equilibrar tão bem essa história de taxa de juros, inflação, impressão de dinheiro. A balança tá cada vez mais difícil, é um malabarismo que tá sendo adicionado cada vez mais itens pra ficar jogando pro alto e uma hora a coisa despenca. E a gente tá aqui esperando, a gente tá aqui esperando, cara, pra quando eles perderem o equilíbrio, a gente partir pra cima, sacou? Então vamos explicar essa história pra ficar bem claro aqui pra todo mundo. Eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações pra você ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa o like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, por favor, se você tá assistindo aperta esse like aí pra me ajudar, rapaz. É, é pra comprar alimento. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Se você quiser dar aquela potencializada, xablau. Então, dito isso, então, potencializado nos seus lucros, né? Potencializada no quê? Na vida sexual? Não, é, na vida financeira. Tendo dito isso, então vamos aí. Eu vou compartilhar aqui a matéria do Cointelegraph, tá? Então a inflação nos Estados Unidos vai desencadear massacre do dólar. Bom, primeiro, não vai ser bem assim, não vai ser bem assim, não vai ser um massacre do dólar. Vai ser algo gradativo. Porque se você fala assim, ah, é massacre, parece que dia 12, pau, o dólar vai despencar, Bitcoin vai a um milhão de... Calma. Vai acontecer isso, mas de uma maneira mais gradativa, tá? Não é um negócio objetivo assim. Mas, olha só. No que deve ser uma semana importante no que diz respeito à divulgação dos dados macroeconômicos, a impressão do índice de preços ao consumidor, a CPI, dos Estados Unidos, para o mês de março será anunciado no dia 12 de abril, juntamente com novas informações sobre a política do Banco Central dos Estados Unidos, Federal Reserve. Adicione a isso a atualização Xangai da Ethereum, e temos uma receita para o retorno da volatilidade no curto prazo. Como o Bitcoin reagirá? As correlações de volatilidade entre a maior criptomoeda do mercado e os ativos de risco tradicionais estão se invertendo, mostram os dados, enquanto os dados de sentimento também sugerem pouco apetite por vendas repentinas entre a base dos holders, tá? Então, qual é a ideia? Governante americano, ah, a gente aí passou pelo Covid-19, Então, vamos fazer o seguinte, vamos gerar emprego? Não! Vamos aí melhorar a possibilidade para as pessoas investirem? Não! Vamos, então, encorajar ou reduzir impostos aí dos empresários para que eles possam ter um respiro maior, possam contratar? Não! Vamos imprimir dinheiro? Olha só, olha só que maravilha, né? Então, os caras estão imprimindo dinheiro, cara, olha a festa, já pensou, pô, cara, queria comprar um livro aqui, fiquei sem dinheiro, né? Inclusive, esse livro aqui é do Daniel Scocco, livro maravilhoso, eu tô para fazer um review aqui, então, ah, preciso comprar um livro, preciso comprar um negócio, vamos imprimir dinheiro, jovem! Pô, por que não? Por que eu não pensei nisso antes, né? Então, justamente, a gente tá vendo aí os caras imprimindo dinheiro como solução para dar dinheiro para as pessoas, entende? Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar, então, como eles estão imprimindo dinheiro, eles têm que fazer com que as pessoas fiquem interessadas ainda no dólar, porque essa história de imprimir dinheiro tem mais dinheiro circulando, por consequência, os produtos ficam mais caros, né? Pô, eu tô vendendo aqui esse livro a 10 reais, daí, ah, mas peraí, agora todo mundo tem mais dinheiro, dinheiro de graça? Então, vou aumentar o preço do livro, essa é a ideia, esse é o conceito. É assim que a coisa toda funciona, porque se eu não aumentar, eu fico em desvantagem, porque tá todo mundo aumentando, daí eu vou sofrer o prejuízo da inflação, não, eu também quero ganhar em cima da inflação, eu quero ganhar um proporcional igual, e daí, tudo aumenta de preço, por consequência, as pessoas ficam mais pobres, porque o salário continua o mesmo e a inflação aumentou. Com isso, o governo faz o seguinte, então faz o seguinte, os investidores vão começar a tirar o dinheiro do país, então vamos aumentar a taxa de juros, então, toda vez que o cara comprar, comprar dinheiro, comprar papéis do governo norte-americano, ele vai ter uma rentabilidade maior, porque a gente tá aumentando isso periodicamente. Por consequência, o cara fala assim, pô, não, beleza, tá imprimindo o dinheiro, mas aumentou a taxa de juros, vou pôr o dinheiro aqui no país. Só que isso causa outros problemas, se fosse tão simples assim, ah não, a gente imprime dinheiro, mas aumenta a taxa de juros, tá resolvido, também não é assim, porque pra quem vai pegar dinheiro emprestado, a situação fica mais difícil, os juros é mais alto. Então, quem ia comprar uma casa, pode querer não comprar mais, quem ia comprar, trocar de carro, comprar o primeiro carro, também, ou comprar um carro, enfim, em qualquer circunstância, também pode pensar em não fazer isso agora, porque o juros tá muito alto. Então, o banco começa a ganhar menos, as pessoas começam a gastar menos, começam, a economia começa a se estagnar. Tanto é que a gente teve recentemente a crise aí, de vários bancos, que falaram assim, ó, a gente até tem o dinheiro pra pagar as pessoas, quando elas vieram sacar, só que a gente não quer pagar, porque o dinheiro das pessoas tá investido, em títulos, que pagam menos do que o atual, e se a gente se desfizer desse título agora, a gente vai sair do prejuízo, e não, aceitamos o prejuízo. Daí o que o governo fez? Fica tranquilo, banco, eu tenho a solução pra você. Sabe qual é? Eu te empresto dinheiro a juros baixíssimo, pra você pagar essa galera. E é claro, eu te empresto esse dinheiro, e de onde que eu vou tirar? Eu vou imprimir ainda mais. Então a solução, para os problemas da impressão de dinheiro, são resolvidos imprimindo mais dinheiro. Entende que essa história, começa a ter sérios problemas, as coisas não tão mais se encaixando, e, tá cada vez mais difícil, equilibrar toda essa situação. Inscrevação. Tá difícil? Tá muito difícil. Então, por conta disso, a gente vê que o dólar pode estar diante aí de uma grande crise, e, ou seja, se o dólar tá mal, a ideia é começar a investir em outros ativos, como, por exemplo, o Bitcoin e criptomoedas. Daí, se você pega, por exemplo, meio por cento, da galera que investe em dólar, ou que tem em dólar, meio por cento só, galera, comprar Bitcoin, cara, Bitcoin vai pra 100 mil dólares, fácil, 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 100 mil dólares, assim, é brincadeira de criança, se meio por cento dos Estados Unidos entrar no Bitcoin, tá bom? Então, estamos a gente de uma oportunidade muito grande, eu sei que tá difícil pra todo mundo que trabalha com criptomoeda, e, e você, que trabalha com cripto e fala, tá tranquilo, tá tranquilo, eu sei, eu sei, eu converso com o pessoal do meio, eu converso com os YouTube, você olha aquele YouTube que tá lá sorrindo, hahaha, não, vamos comprar, vamos comprar no grupo de WhatsApp, ele tá chorando, quando você liga, e aí fulano, beleza, ó, que apertou, mas tamo levando ele boba, aqui tá apertou também, tá difícil, não sei o que, tá todo mundo assim, meu amigo, as empresas cripto não tão querendo mais gastar dinheiro, não tão querendo patrocinar, tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais difícil, uma alta pode fazer tudo voltar como antes, e pode fazer a situação ainda melhorar bastante, só que só vai se dar bem quem conseguir segurar essa fase, E você tá conseguindo segurar? Coloca aí nos comentários, a oportunidade é muito grande, e a dificuldade também é grande, isso significa que o retorno, muito provavelmente, também será grande no futuro, então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.